Olá pessoal, mais uma vez canal Brasil, que sejam bem-vindos no canal. Bom, hoje eu trago aqui para vocês a cédula de R$1,00, acho que muita gente até esqueceu dela, olha que bela a cédula, beija-flor, maravilha, saiu de circulação já há alguns anos, e eu sempre falo que quem guarda sempre ganha, mas para guardar uma cédula pessoal, ela tem que ser no mínimo soberba, ou flor de estampa igual a essa daqui. Ela pode alcançar até mais de R$400,00, é isso que eu vou mostrar aqui no catálogo. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no canal, já ative o sininho, se você não está sendo notificado, verifique aí o sininho aí, se está ativado ou não, né, porque às vezes desativa misteriosamente aí, E você tem que estar olhando, se você não for avisado, notificado pelo YouTube do canal, dos vídeos que saem aqui todos os dias, com certeza seu sininho está desativado. E tem também a política do YouTube, que a pessoa, quando está gostando do canal, do vídeo, ela tem que deixar um like de vez em quando, para que o YouTube entenda que você está gostando do vídeo, E vai te enviar, notificar também. Bom pessoal, R$1,00, olha que bela a cédula, eu tenho um pouquinho delas aguardando. Ela pode valer até R$400,00 ou mais, mas vai depender, a gente sempre fala de cédula aqui, vai depender aqui, pessoal, o número de série e assinaturas. Então, a série A, com o final C, A3988, são os primeiros aí, quatro números, os quatro primeiros aqui, que dão o valor da sua cédula e as letras, né. Vem aqui, ó, letra, letra, um, dois, três, quatro, esses quatro para cá é o valor da sua cédula. E essa cédula aqui, ela foi, iniciou a circulação em 94, né, depois soltaram em 97 e soltaram depois em 2003, depois acabou, não teve mais. Então, a cédula que vale R$400,00, olha, é a série BA0001A0072, são cédulas que saíram poucas estampas, né, por isso esse valor de R$400,00, se for de estampa. Soberba R$150,00, R$50,00, R$50,00, MBC. Tem um detalhe também, pessoal, aqui na marca d'água, aqui, acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês, vamos ver. Essa minha tem a bandeira, aqui vale R$400,00, tem a EFINGE aqui, ó, a marca d'água, né. Aqui tem a bandeira, elas são as mais baratas aí, pode alcançar até R$150,00, ó. Em circulação a partir do dia 4 do R$4,00, R$4,00, R$97,00, bandeira. Então, varia de R$30,00 a R$150,00, aí. Ou, no mínimo, isso aqui é um valor de referência, com certeza é muito mais, né. Então, se você guardou a sua aí, ó, acho que quanto mais guarda, mais valoriza. Um dia a gente vai precisar vender, né, com certeza. A pessoa vai guardando, guardando, um dia ela fala, não, agora tá na hora de passar para outras pessoas aí. Já fiquei um tempo, eu faço assim, eu guardo muitas coisas, depois eu vendo tudo. Um tempo aí, depois eu vou vendendo. Então, é isso aí, pessoal, R$1,00, flor de estampa, já saiu de circulação, como a moeda também. E ela tá vindo muito mais depois que saiu de circulação. Muito obrigado pela atenção, pela visita, que Deus abençoe, até os próximos vídeos, valeu!